Hoje é dia 29 de junho, nós vamos fazer a correção da página 15 e 16 do caderno de atividades e aí a gente vai voltar para a apostila para trabalhar com ângulos, que é um conteúdo novo, mas bem fácil também, bem tranquilo. Só prestar atenção de que ele tem uma certa organização, uma certa regra, uma certa, vamos dizer assim, linguagem matemática, que se você não usar linguagem matemática vai ficar errado, então esses detalhes vocês precisam entender e aprender. Mas vamos lá, a pauta é ângulos, ângulos. A gente vai fazer a correção e vai entrar no conteúdo ângulos, tá? Onde que ângulos tem acento mesmo? Ângulos tem no acento circunflexo no primeiro, ângulos. Apochou o CA? Agora eu pego o CA, página 15. Lembra que ficou faltando as expressões para a gente corrigir? Ficou faltando as expressões para a gente corrigir, eu vou corrigir com vocês. Como vocês já fizeram, eu vou corrigir bem rapidamente, tá? Lembrando que a avaliação bimestral, ela vai ser praticamente em cima de expressões numéricas. Agora é bimestral ou mensal? Vou avaliar aqui. Vai ser a mensal. Nós não fizemos mensal ainda, né? Então nós vamos fazer a mensal agora, se eu não me engano, é semana que vem. E vai ser isso aí. Não vai cair nada diferente disso. Mas como a gente já fez bastante exercício e com certeza vocês fizeram as tarefas e se tentaram fazer, conseguiram chegar no resultado, então não vai ter dificuldade. Vamos lá. A página 15 do caderno de atividades. Página 15 do caderno de atividades. Então você vai fazer no brumo ou vai só para a resposta? Não, eu vou fazer porque como vai cair na avaliação, como vai cair na avaliação, então eu não quero deixar dúvidas. Eu vou deixar corrigido, bonitinho, para vocês poderem estudar, tá? Para não ter dúvida de como eu quero, porque eu faço questão de que seja feita linha por linha. Se estiver diferente disso, está errado. É o exercício 46, a gente corrigiu o 45? Corrigiu, né? Não, o 45 não. A gente corrigiu até o 42. É, não, 44. 44 todas, né? Ou 45, qual que é a letra correta? Letra A. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Letra A. Letra A. Isso. Ó, 3 ao quadrado é 9. 5 elevado a 0 é 1. 7 elevado a 1 é 7. 9 vezes 7, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 7, 63. Mais fácil que essa impossível, né? Então, 46. 46, a letra A, ela traz uma raiz. Por favor, façam o radical aí. Vocês sabem como que faz o radical. Eu vou escrever raiz, porque não tem como eu fazer o radical aqui nesse quadro. Menos. Raiz quadrada. E esse acento aqui também, só quero dizer que esse 2 é o expoente. Vocês sabem disso, né? Tô lembrando pra quem ficou por um acaso esquecido, que eu não quero ver isso no caderno depois, né? Ninguém escrevendo raiz e escrevendo o acento circunflexo antes do expoente. Professor, quando eu uso a calculadora, eu coloco potenciação e também fica assim com acento e o número ele não coloca em cima. É, ele tem algumas calculadoras que tem justamente essa mesma formatação. Então, se eu tenho raiz de 100, a expressão tá aí na apostila de vocês. Tá aí, pode copiar do jeito que tá aí no caderno de atividades. O caderno de atividades, página 15, exercício 46, na letra A, tá aí o radical, que tá dentro dele o 100. Como radical, ele não tem um índice, então nós dizemos que isso é uma raiz quadrada, como se o índice fosse 2. Raiz quadrada de 100, menos raiz quadrada de 16, mais 1 elevado à segunda potência, ou 1 ao quadrado, é uma expressão numérica onde eu tenho que fazer primeiro potências, lembrem-se, sempre primeiro potências e raízes na ordem em que elas aparecem. Segundo lugar, eu faço as multiplicações e divisões e só por último eu vou somar e subtrair. Então, eu vou resolver a primeira que aparece ali, é uma raiz, raiz de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. 10, menos. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. 4. Mas quanto que é 1 ao quadrado? 1. 1. 1. Eu tenho agora multiplicação? Não. Nem divisão, nem potência, eu só tenho soma e subtração. Eu vou fazer na ordem que elas aparecem. 10, menos 4? 6. 6, mais 1? 6. O resultado da letra A é 7. Eu cheguei. Essa estava fácil. Agora, a letra quadrada era a coisa mais difícil do mundo. Em que página vocês estão? Nós estamos na página 15. 15 do CA, exercício 46. Corrigindo agora a letra B. Nós temos na letra B, 6. que está multiplicando. Esse pontinho aqui significa o quê? Multiplicação. Multiplicação. E aí eu tenho uma raiz. Raiz o quê? Cúbica. Quando que a raiz é cúbica? Quando ela tem o índice 3. Raiz cúbica de 27, mais, abre parênteses, nós temos o 2, elevado à quarta potência, menos 10 elevado a 1. Então, vamos lá. Então, não se esqueçam que aqui, esse pontinho aqui significa multiplicação. Aqui é o radical. E o radical dentro dele tem o índice 3. E aqui é uma potência. Isso quer dizer que é a base 2, expoente 4, base 10, expoente 1. Como eu expliquei para vocês, quando nós fazemos a resolução de uma expressão numérica, quem que eu faço primeiro? O parênteses se tiver, mas se não tiver, a primeira raiz. Primeira coisa que eu resolvo são as potências e as raízes. Segundo, a multiplicação e a divisão. Terceiro, a soma e a subtração. Porém, quem vai antecipar essa ordem, quem pode entrar antes nessa ordem, é quando eu tenho parênteses, chaves e conchetes. Por exemplo, aqui eu tenho raiz 6 que multiplica a raiz cúbica de 27 e tenho parênteses com duas potenciações e uma subtração. Eu vou resolver primeiro quem está dentro do parênteses. Eles antecipam essa ordem. Toda vez que eu tenho parênteses, eu antecipo essa ordem. Eu resolvo primeiro quem está dentro do parênteses. Então, eu tenho 6 que multiplica. Eu vou resolver a raiz cúbica de 27, porque para não ficar escrito aqui, eu já quero transformar num número. Raiz cúbica de 27. Que número que eu multipliquei ele 3 vezes? 3 vezes? 3. 3. 3. 3. Porque 3 vezes 3 é 27. Então, o resultado de raiz cúbica de 27 é 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá isso? 16. 16. Menos, e eu tenho 10 elevado à primeira potência. Felipe Galan, quanto que é 10 elevado à primeira potência? Felipe? Felipe está. Felipe está. Felipe está, vou ouvir. Felipe? Felipe vai me responder? Felipe vai me responder? Então, o resultado de 10 elevado a 1, ou 10 elevado, perdão, 10 elevado à primeira potência, toda vez que o meu expoente é 1, o resultado é o número. É 10. Se fosse 11 elevado a 1, seria 11. Se fosse 100 elevado à primeira potência, seria 100. Como é 10 elevado à primeira potência, o resultado é 10. Então, agora eu tenho ainda uma multiplicação. 6 que vai multiplicar o resultado da raiz cúbica de 27, que é 3. E primeira coisa que eu vou resolver, se fizer diferente disso, eu vou considerar errado, tá? Porque mesmo que você chegue no valor, eu quero que resolva na ordem que é estipulado para se resolver uma expressão numérica. Então, eu vou resolver primeiro quem está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho 16 menos 10. 16 menos 10 é 6, sinal de igual. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma soma pela regra da expressão numérica. Primeiro, eu resolvo a multiplicação. 6 vezes 3 dá quanto? 18. Vou continuar aqui a expressão. Ainda tenho mais 6. Agora, eu posso fazer a soma. Porque eu não tenho mais nenhuma multiplicação, não tenho nenhuma potência. Basta fazer a soma. 18 mais 6? 24. 24. Então, o resultado da letra B é 24. Ô, professora. Sim. Pode falar. É um repito. É um repito que está aí em cima, tá certo? Oi? A letra B, lá em cima. Eu não repeti. Onde você não repetiu? Aqui? Não, a primeira linha. Ela não repete. Tá errado. Tem que repetir. Pra cima. Ó, 6 vezes 3, raiz cúbica de 27 é 3. Mais, abre parênteses, potência de 2 elevado à quarta potência é 16. Menos 10 elevado à primeira potência é 10. Tem que repetir, sim. Tem que colocar. Eu tô falando que tá do lado do B. Pronto, tá falando depois do B, que você copiou. Ah, não. Tá aí na sua apostila. Tá aí na sua apostila. Você tem que copiar. Você tem que partir do princípio da expressão, Matheus. A expressão. Tá igualzinho. Olha, leve em consideração que tem que ter a expressão. A expressão tem que ter o desenvolvimento na ordem que ela aparece. Mesmo que você chegue no resultado. Se não estiver na ordem em que é estipulado pra se fazer uma expressão, eu não vou considerar totalmente certa. Tá? Por quê? Porque a minha intenção aqui não é chegar no resultado. Não é o resultado. Eu quero o caminho. Eu quero saber se houve a compreensão do caminho, das regras da expressão numérica. Eu não tô... Não é porque é matemática que é número que eu só quero o resultado. Porque isso daqui, gente, isso daqui é regra pra coisas muito mais difíceis que vão surgir ainda na matemática que vocês não têm nem noção. Não. E já vai ser justamente é sabendo e gravando essa regra na mente de vocês que vocês não vão errar o que tiver pela frente. Isso aqui eu tô passando pra vocês. Sexto ano é base. Se você consegue ter a base, você não vai ter dificuldade em matemática lá na frente. O que falta muitas vezes pros alunos é a base. A base é o quê? É você conhecer as regras de desenvolver um determinado exercício. E as regras pra gente desenvolver as expressões numéricas são essas, tá? Desde que vocês resolvam conforme as regras, não tem erro. Se não resolver conforme as regras, se apenas tiver um valor lá, eu não vou considerar. Não adianta dizer que eu não vou considerar. O que eu quero ver na resolução das expressões numéricas é o desenvolvimento. É como que vocês chegaram no resultado. Eu prefiro chegar num resultado errado, mas sabendo onde, o que aconteceu, do que ter um resultado certo e não ter desenvolvimento. Pra mim não vai ter o valor da questão. Na letra C, eu tenho raiz quadrada de 64, que está multiplicando raiz quadrada de 441, que subtrai raiz cúbica de mil. Lembrando que vocês têm que copiar conforme está no caderno de atividades. Não está escrito assim. Vocês estão usando o radical, tá? Então, eu tenho raiz, três raízes pra resolver multiplicação e subtração. Lembrando, eu não posso resolver nenhuma operação antes de resolver as potenciações e as raízes. Raiz de 64 é 8, que multiplica raiz de 441, que é 21, menos raiz cúbica de mil é 10. Então, agora eu tenho, cheguei numa linha em que eu tenho multiplicação e tenho subtração. Pela ordem, eu sempre resolvo a multiplicação primeiro. Então, 8 vezes 21 dá 168, menos 10, isso é igual a 158. Essa é a solução da letra C. Na letra D, eu tenho 2 elevado à décima potência, menos 8, que multiplica raiz quadrada de 196. Raiz quadrada de 196. Então, eu tenho aqui potência, subtração, eu tenho aqui a potência, 2 elevado à décima potência, eu tenho uma subtração, eu tenho uma multiplicação, e eu tenho uma raiz quadrada. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver potências e raízes na ordem em que ela aparece. 2 elevado à décima potência é 1024. 1024, tá? Ah, é verdade. Eu não posso ainda fazer a subtração, então eu vou repetir. Também não posso fazer a multiplicação, então vou repetir. E aí eu tenho raiz de 196, raiz quadrada de 196 é 14. Para quem está perdido, como é que eu resolvo uma raiz quadrada? Raiz quadrada de 196, você tem que pensar em um número que você multiplica ele duas vezes por ele mesmo, que vai dar valor 196. Você tem que fazer essa relação. 14 vezes 14, 196. Então, o resultado da raiz quadrada de 196 é 14. Agora eu tenho aqui uma subtração e uma multiplicação. pela regra, eu não posso fazer a subtração primeiro. Eu tenho que pegar o 1024, repetir, e aí eu faço a multiplicação de 8 vezes 14, que vai dar 112. Agora sim, eu tenho apenas a subtração. 1024 menos 112 vai dar 912. Esse é o resultado da letra D. Eu errei no 8 caminho. A letra E, vocês podem observar que as expressões, elas estão ficando cada vez mais complexas. Essa é a tendência. Porque uma vez que você sabe resolver as raízes e sabe resolver as potências, não tem erro. Só tem que tomar cuidado com a ordem da resolução. Eu tenho 6 elevado à terceira potência. Ou 6 ao cubo, vamos dizer assim. Menos raiz quadrada, raiz quadrada de 625, mais raiz quadrada de 400, menos, olha aí o parênteses. Essa daqui é a primeira consideração que a gente vai fazer. 5 ao quadrado menos raiz cúbica. Raiz cúbica é quando ela tem o índice 3 dentro do radical. Raiz cúbica de 64, fecha parênteses, igual. vocês façam no caderno, por favor, de acordo como está aparecendo aí na apostila. Não vai escrever, tá? aqui não vai caber tudo. É só você diminuir o de baixo. É. Aí. agora eu tenho eu tenho uma potência, raiz, raiz, e tenho o parênteses. Vamos lá. 6 ao cubo menos raiz de 625 mais raiz quadrada de 400 menos, vou resolver quem está dentro do parênteses. Eu tenho raiz e tenho potência, e tenho uma subtração. Vou resolver na ordem que aparece a potência. 5 ao quadrado é 25 menos raiz cúbica de 64, para quem não lembra, raiz cúbica é um número, para chegar no resultado, é um número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo três vezes para dar 64. Que número que eu multiplico por ele mesmo três vezes que dá 64? 4. É o 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, não pode esquecer desse sinalzinho de menos, vou repetir aqui, e raiz cúbica de 64 é 4. Fechei parênteses, igual. Eu vou continuar resolvendo primeiro quem está dentro do parênteses. Então, raiz de 400 menos 25 menos 4. Quanto que dá? 21. 21. Acabei, terminei meu parênteses. Eu tirei todo mundo do parênteses. Agora que eu fiz isso, o que eu faço? Eu resolvo primeiro potências e raízes na ordem em que elas aparecem. Eu tenho 6 ao cubo, 6 ao cubo dá? Dá 216. 216. Menos, raiz de 625. 25. 25. 25. A raiz quadrada de 625, gente, é 25 vezes 25. Mais, raiz quadrada de 400. 20. 20. É 20 vezes 20. Menos 21. 21. Agora eu só tenho soma e subtração. Vou resolver na ordem em que elas aparecem. 216 menos 25 dá 191. mais 20 menos 21. Vou resolver aqui do lado porque é para não apagar aqui. 191 mais 20 vai dar 211 menos 21. 211 menos 21 o resultado é 190. Eu errei no final. Pode copiar. Pode, eu espero. Pode copiar. Errou a ordem de soma? Errou a ordem, Nicole? Aonde? Você errou? Resultado? É. Resultado eu errei. Uhum. 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 Posso apagar? Estou terminando, pronto. Professora, você não fez chamada. Não, tirei foto da lista que entrou. Posso apagar? Agora, a letra F abre parênteses. Eu tenho 10 elevado à terceira potência. É 10 ao cubo, né? 10 ao cubo mais 5 elevado à primeira potência. Dividido por raiz quadrada de 225 mais 45 elevado a zero. Olha só. Nessa última expressão, se vocês observarem, ela está com tudo o que nós aprendemos desde o começo de potências. Quando nós aprendemos a chamar de raiz cúbica, a chamar de raiz quadrada. Quando nós trabalhamos com elevado, quando o expoente é 1 e quando o expoente é 0. Então, agora, vai cair tudo aquilo que a gente aprendeu, vem num exercício só. Ela traz potência quando essa potência é elevado a 0, quando essa potência é elevado a 1. Ela também vai trazer quando é base 10. E também vai trazer raiz quadrada e vai trazer raiz cúbica. Tudo isso que nós desenvolvemos nesse primeiro capítulo da apostila, às vezes cai tudo junto em um único exercício. Um único exercício. Tudo que nós aprendemos, o capítulo inteiro, vai cair. Vocês sabem que não é difícil. Vamos relembrar um pouquinho. Toda vez que eu tenho um número, qualquer número, com exceção do 0, o número elevado a 0, qual o resultado? 1. Sempre vai ser 1. Se for 1.000 elevado a 0, vai ser 1. Se for 10 milhões elevado a 0, o resultado é 1. Se for 1 elevado a 0, o resultado é 1. Se for 10.000 elevado a 0, o resultado é 1. Se for 0. É o que eu disse, com exceção do 0. Porque 0 é nulo, ele não tem valor. O resultado vai ser 0. Não tem como. Agora, os demais números, toda vez que eles forem elevados ao expoente, quer dizer, aquele numerozinho lá em cima, ao expoente 0, o resultado vai ser 1. E é isso que alguns de vocês estão fazendo confusão. Não pode esquecer. Segundo, toda vez que eu tenho um número, que ele está elevado ao número 1. Só o número 1. Qual o resultado dele? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, se eu tenho 10 elevado a 1, o resultado é? 10. Ele mesmo. Ele mesmo. Se eu tenho 1 milhão elevado a 1, qual o resultado? 1 milhão. 1 milhão. Então, toda vez que eu tenho a letra A, olha só o que eu estou perguntando. Se eu tenho a letra A elevado ao número 1, qual que é o resultado? A letra A. Se eu tenho a letra X elevado ao expoente 1, qual que é o resultado? X. X. Agora, se eu tenho a letra A, letra A, presta atenção, eu tenho a letra A elevado ao expoente 0. Qual que é o resultado? 0. 0. Não, é 0. Letra A. E a pôr travou. Travou não, ela está piscando. Não travou não, eu só estou arrasada. Eu acabei de falar que todo número elevado a 0, qual que é o resultado? O número é o 1. O 1. Nossa, Melissa. Se eu tenho A elevado a 0, qual o resultado? 1. Se eu tenho X elevado a 0, qual que é o resultado? 1. Eu não disse que todo mundo elevado a 0, vale 1? Com exceção do 0, vale 1? Se eu tenho infinito, elevado a 0, quanto é? 1. 1. Exatamente isso, Matheus. Esse é o raciocínio. O problema é que vocês respondem e, assim, três segundos depois, não lembraram que isso é uma propriedade. Eu lembro. É uma propriedade que não pode esquecer, não vai. Vocês vão mudar de ano, vão para o sétimo, vão para o oitavo, vão para o nono, vão para o ensino médio, vão chegar na faculdade. E toda vez que o número for elevado a 0, o resultado dele vai ser 1. E toda vez que o número for elevado a 1, o resultado vai ser ele mesmo. Isso é uma propriedade das potenciações. Não vai mudar. Nem o tempo vai mudar e nem as situações vão mudar. E é isso que vocês precisam gravar. É prestar atenção. Presta atenção no que estão fazendo. E a questão de expressão, eu estou falando porque se você não prestar atenção, você vai ter dificuldade de fazer a prova mensal. Porque eu coloquei tudo isso na prova mensal. Eu coloquei todo o conteúdo que nós vimos, dessa forma. Então, se você precisa relembrar tudo aquilo que vocês viram e às vezes vai cair num exercício só. Por quê? Porque a gente já aprendeu. Não tem necessidade de cair. Agora eu vou fazer só base 10. Agora eu vou fazer só expoente 0 ou vou fazer só expoente 1? Não. Quando cai, gente, vai cair tudo junto. Esse é o entendimento que vocês têm que ter. Vamos resolver a última questão. A última questão, como eu disse, ela traz tudo isso. A última questão, ela traz potência. Ela traz raiz quadrada. Ela traz expoente 0. E ela traz expoente 1. Tudo. Uma questão só. Vai ficar um minuto pra acabar. Oi? Vai dar um minuto pra acabar. É melhor esperar acabar. Senão a gente vai ficar brava porque vai cortar no meio da sua fala. Vai ficar... Cortar no meio da minha fala, né? Falta 10 segundos. Tá bom. Então vamos cortar. Tcherepo. Tcherepo. Tcherepo.